Em Campinas, Marquinhos cobrou falta e Juninho de cabeça fez Guarani 1, Vasco 0. Pouco tempo depois, Credence, também de cabeça, aumentou 2 a 0. Jogada dividida, a bola sobrou para Marcelinho que diminuiu para o Vasco. Um bonito gol, 2 a 1. Léo Lima chutou, Cadu pegou o rebote e empatou o jogo, 2 a 2. No segundo tempo, Wagner apareceu e fez Guarani 3 a 2. Bola no braço de Alex na área. Pênalti, Credence cobrou, marcou o segundo gol dele no jogo e fechou o placar Guarani 4, Vasco 2.